Nós estamos aqui na Praê para falar com o coordenador de assuntos estudantes da UFPR, Fernando Surek. Ele vai nos passar mais informações sobre o edital de concessão de auxílio-refeição para os estudantes no mês de julho. Bom, esse auxílio-refeição emergencial que a gente disponibilizou, ele é para estudantes em situação de vulnerabilidade socioeconômica e que vão permanecer nos seus locais onde estudam, onde frequentam o seu curso no período de férias. Então, para isso, o que é necessário os estudantes terem? Eles terem o seu cadastro, eles têm participado dos últimos editais do PROBEM, que significa o edital 2 de 2018, 1 de 2019, ou então o edital PROMISSAIS, ter feito a sua intenção de receber o auxílio-moradia e também o auxílio-refeição e ter o seu cadastro deferido para esses auxílios. Isso significa que teriam, tem condições, tenha comprovado a situação de vulnerabilidade socioeconômica. É necessário também que o estudante tenha uma frequência média de pelo menos 20 refeições nos RUs. Então, significa que em média, por mês, pelo menos 20 refeições mensais ele tenha frequentado o RU. E também que esse estudante tenha prestado contas, se ele participou nos últimos editais do auxílio-refeição emergencial, que ele tenha feito a sua prestação de contas e esteja em dia com relação à comprovação de gastos desse auxílio. E o estudante que tiver interesse em fazer essa inscrição, quais informações que ele deve fornecer no formulário? Pois bem, no formulário ele vai fornecer, primeiro o endereço que ele mora atualmente, também o RU, qual é o RU que ele frequenta com mais assiduidade. E também ele deve, nesse formulário, colocar a justificativa do porquê que ele vai acabar ficando nos seus locais onde frequenta o seu curso durante o período de férias. As inscrições abriram já no dia 5 de junho e vão ficar abertas até o dia 13 de junho, às 23h59.